Vinícius, eu vou levantar, eu tô na noite pra escola. Bora, Vinícius, levanta. Ai, meu Deus. O primeiro dia de hoje eu já vou chegar. Como é que faz uma coisa dessa? Aff. Aff. Mal acordou minha mãe, já tá dando esse xilique. Melhor eu abrir essa porta antes que ela arrume isso daí. Não, pera, pera, pera aí um segundo. Esse é o quarto do meu filho. Gente, cama arrumada, estante tudo em ordem, cantinho do estudo que é sempre bem bagunçado. Nossa, tô orgulhosa de você, hein? Você não é flor que se cheire não, mas o primeiro dia de aula está, tá, viu? Continua assim, que se você continuar assim vai ganhar o celular logo, logo. Bom, mas então eu tô indo trabalhar, tá? Beijos, tô indo nessa. Boa aula. Ai, eu tô tão ansiosa pro primeiro dia. Ah. Tchau. 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 Obrigado.